8 de maio de 2023, segunda-feira. Panambi foi o município do Rio Grande do Sul mais atingido pelo temporal que ocorreu ontem, domingo, 7 de maio. Os fortes ventos, a chuva intensa e o granizo deixaram marcas consideráveis, principalmente na região sul da cidade. Alagamentos, falta de energia e destelhamento atingiram 14 bairros. Ao menos 50 famílias procuraram atendimento. A prefeitura, o prédio da Estratégia da Saúde da Família do bairro Esperança e algumas escolas tiveram áreas inundadas. Por conta da situação, Panambi decretou situação de emergência. O Sindicato Rural de Juiz, em parceria com o Senar, promove vacinação contra a gripe para pessoas do meio rural. A imunização ocorre amanhã, das 9 às 12 horas, no Sindicato Rural de Juiz, ao lado da Delegacia de Polícia Civil. A vacina a ser utilizada é do tipo quadrivalente, que apresenta um espectro maior de proteção. Podem ser imunizadas pessoas dos 9 aos 90 anos. Porém, menores de idade precisam estar acompanhados por pais ou responsáveis ou apresentar uma autorização por escrito dos pais ou responsáveis. Os demais devem portar um documento de identificação. Em Pejussara, foi fraco o movimento para vacinação contra a gripe e influenza no dia D, transcorrido sábado. Conforme dados da Secretaria Municipal da Saúde, somente 34 pessoas buscaram a imunização. Com isso, o total de vacinados do público-alvo até agora é de 495. Mas em Pejussara, o público-alvo dessa etapa é de 1.584 pessoas. Em relação à dengue, são 14 casos confirmados até agora. O município de Ajuricaba promove amanhã, às 9 horas, no Salão Nobre, a primeira Conferência Municipal da Cultura. A chamada pública do governo estadual prevê 30 milhões de reais para eventos culturais em municípios gaúchos. Um dos requisitos para solicitar uma fatia do valor é possuir um sistema ativo com o Conselho, Plano e Fundo de Cultura. Por isso, no início do mês de maio, foi instituído em Ajuricaba o Conselho Municipal de Cultura, dentro das exigências do governo do estado para aderir à chamada pública de co-investimento, eventos culturais populares. Em Cruz Alta, está em andamento o prazo para interessados se inscreverem na seleção de novos conselheiros tutelares. O prazo para inscrição fica aberto até 19 de maio, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O edital está disponível no portal da Prefeitura. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar visa preencher cinco vagas existentes para o colegiado, assim como estabelecer relação de dez suplentes. Em Condor, a Secretaria de Obras organiza a documentação para reformar um pontilhão que liga Barra do Barbosa e Linha Mambuca. Um dos objetivos do serviço vai ser, inclusive, ampliar a largura da estrutura. Mas, por enquanto, o trânsito de caminhões e transporte escolar foi proibido no local devido à situação desse pontilhão. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Obras, em Condor, segue com o calçamento da estrada que liga o município à Esquinabec. Dos 15 quilômetros projetados, faltam dois quilômetros para o serviço ser concluído. No site da RPI, você confere. Sábado é dia de feira de adoção em Nijuí. Expo Joia começa nesta quinta-feira com a entrada gratuita e diversas atrações. Criminosos invadem casa e esfaqueiam morador em Nijuí. Acesse radioprogresso.com.br. Acesse radioprogresso.com.br